Olá, eu sou o Tiago e depois de termos visto a apresentação do Huawei P8 em Lisboa, hoje vamos testar o modelo mais pequeno e mais económico, o Lite, e vamos ver se é uma boa opção para vocês. Exteriormente é fino e leve com um design premium e é agradável de segurar até porque atrás não é perfeitamente liso e por isso agarra-se bem à mão. E de lado tem os botões bem colocados e fáceis de aceder com o polgar. O ecrã é de 5 polegadas com resolução de alta definição e embora não seja Full HD como muitos telefones deste preço, as cores são nítidas e têm um largo ângulo de visão. À frente tem um LED notificações e uma câmera de 5 megapixels com muito boa qualidade e para quem valoriza as selfies aqui tem uma pequena caixa propositadamente próxima da câmera para assim conseguirmos ver se estamos bem na fotografia e para parecer que estamos a olhar para a lente e não para o ecrã. Atrás a câmera é de 13 megapixels e é muito boa, conseguindo captar imagens com grande detalhe e este é um ponto muito forte deste Huawei. Quanto aos vídeos é capaz de gravar em Full HD, não sendo possível filmar em 4K o que é normal nesta gama de preço. Por baixo tem um altifalante capaz de emitir um som surpreendentemente alto e nítido, tendo em conta o tamanho deste P8, embora não seja tão bom quanto o Moto G que analisámos recentemente e que tem dois altifalantes à frente. Por dentro corre o Android 5 Lollipop e tem a máscara da Huawei que altera o aspecto e adiciona funcionalidades, como as notificações que estão organizadas cronologicamente e a possibilidade de diminuir o ecrã para um lado para facilitar a utilização com uma mão na alguma situação ou simplesmente descar o teclado para um lado e ainda adicionar um botão em baixo para baixar a barra de notificações sem termos de ir lá cima. Outra funcionalidade é a possibilidade de pressionar duas vezes o botão de diminuir volume para tirar uma fotografia instantaneamente. Quanto ao desempenho, as transições são fluidas e é relativamente rápida abrir aplicações estando ao nível do Moto G e do Vodafone Smart Ultra 6 que analisámos recentemente. E mesmo nos jogos a qualidade dos gráficos é muito boa e a experiência de utilização é muito agradável. Por ser tão fino, a bateria é relativamente pequena e no nosso teste aguentou um dia de utilização moderada com 15 horas de Wi-Fi, 3 horas e meia de ecrã e 1 hora de YouTube. O que não é muito, mas se precisarem de mais algum tempo de bateria, podem ativar o modo Ultra que reduz o telefone às funcionalidades básicas. O P8 Lite suporta a internet móvel 4G e tem uma entrada para cartões de memória para expandir os 16 GB de armazenamento. Ou então, pode-se usar essa entrada para colocar outro cartão de rede e tornar este Huawei num Dual SIM. O preço é de 250€ na Global Data. Em conclusão, para quem procura um telefone fino e leve, este Huawei tem um bom desempenho e uma ótima câmera, fazendo dele um telefone muito bom para o dia-a-dia. Por outro lado, por este preço há telefones com o melhor ecrã e mais bateria. E para vocês, é muito importante o ecrã e a bateria ou preferir um telefone mais fino e mais leve e com um design mais premium? Partilhem connosco as vossas opiniões nos comentários. Queremos ainda deixar um agradecimento à Global Data por nos ter assistido este P8 para testarmos. E obrigado por terem assistido este vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever para ficarem a parte de todas as novidades. Até ao próximo vídeo.